Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo e antes de começar esse vídeo eu peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal deixe seu like, deixe seu comentário, isso é muito importante para o engajamento do vídeo e do canal, porque o seu like, o seu comentário faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é de qualidade e repasse para mais pessoas e se você gosta do canal também, cogite se tornar um apoiador pelo Seja Membro, pelo Apoice ou qualquer outra forma que você preferir, certo? E vamos para o que importa, bora para o vídeo, que hoje é CISGACorp, mais uma vez. O vídeo em questão é exatamente esse aqui, aviso de manutenção programada, visando a melhoria dos serviços prestados pelo CISFPC, por meio do CISGACorp, informamos aos usuários que haverá manutenção no sistema. Janela de Indisponibilidade, do dia 12 do 2 de 2022, então basicamente pessoal, sexta-feira agora, a partir das, virando o dia, digamos assim, das 23h59 até o dia 14, segunda-feira, às 8h da manhã, que é o horário previsto, certo? O sistema ficará fora do ar. E os impactos previstos durante esse período aqui, é indisponibilidade total durante o período. Então, basicamente, sexta-feira para sábado, à meia-noite, o sistema sai fora do ar e é previsto que volte somente na segunda, às 8h da manhã, certo? O vídeo de hoje é esse, é um vídeo curto, ou melhor, o vídeo de agora, né? Porque provavelmente mais tarde vai ter outro vídeo. E agradeço mais uma vez aí o pessoal que tem sempre acompanhado o canal, que tem dado aquela força. Realmente agradeço de coração cada um de vocês. Um grande abraço e fiquem com o próximo vídeo. E aí E aí E aí